Olá, feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Nasp em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Neste sábado teremos Impacto Esperança, então atenção às informações, porque a programação será um pouquinho diferente. Logo após o culto, vamos nos direcionar para os locais de saída dos ônibus. Você que se inscreveu para a distribuição em Campinas é convidado a participar do culto às 7h30 e logo às 8h30 precisa estar atrás da igreja. Os veículos estarão divididos por cursos e colaboradores. Os mapas e livros já estarão no ônibus ao seu aguardo. Já você que estará atuando em Engenheiro Coelho, o seu culto finalizará às 10h, quando nos encontraremos no estacionamento da faculdade para a saída dos veículos. Eles já estarão também com as publicações e os mapas em seus devidos assentos. Caso você vá de carro, não esqueça de pegar os seus livros O Grande Conflito no núcleo de carreiras. Se houver alguma dúvida, converse com o líder que acompanhará o seu ônibus. Neste sábado também iniciamos a nossa semana de oração com o pastor Anem Rodor. A partir do domingo até sexta-feira, os cultos serão feitos nos pequenos grupos e pontos de pregação nos lares. Voltamos ao tempo então para concluir a semana de oração no sábado, novamente com o pastor Anem Rodor. Para fechar essa semana tão especial, faremos o nosso piquenique em família. Então, tragam os convidados, amigos e familiares que participaram durante a semana nos pequenos grupos para essa grande confraternização junto com a nossa família de adoradores. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, o nosso canal do YouTube vai ao ar o Chá e Terapia. Um conteúdo super especial para quem deseja cuidar da sua saúde mental e física. Entender melhor como os nossos pensamentos, sinais corporais e comportamentos influenciam o nosso dia a dia e nossa identidade. Não deixe de assistir esses vídeos que são planejados com tanto carinho pelas nossas queridas psicólogas Karine Rios e Ingrid Jordani. Juntamente com a equipe de comunicação. Então, eu espero o seu clique quinta-feira, às 18 horas. Essas foram as notícias deste fim de semana. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para estar aqui comigo. Neste sábado, temos como orador o pastor Amin Rodor. E após isso, o tão esperado momento do Impacto Esperança. Bom culto e até o próximo Igreja Ginásica em Destaque. Tchau, tchau!